Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Iron Fogame, Jovem aqui falando. E aí galera, eu ando na área aqui, ó, sem barra bem, sem barra bem. Complicado galera, barra não cresce. Ih, tirou a barra bem, cara, e cara, que nem reparei, moleque, ó, também. Eu tirei aqui embaixo, ninguém reparou, mano. Deixei só em cima aqui, ó, o bigode, tá ligado? O Jovem tirou barbicho aqui de bode. E deixei só aqui, ó, do napoleão, velho, napoleão, mano. É isso aí galera, mais um vlogzinho aí de caçada aí. Vamos lá no Robson lá, porque chegou coisa lá. E Jovem tá precisando de que, Jovem? Ué, fonte de alimentação, ué, oitenta tons adamantio, tá ligado? Precisamos de fonte, umas placas de vídeo, esse pouquinho, né? Se vai aparecer mais algumas placas de vídeo. Mas é isso aí. Precisamos de fonte, né? Fonte, placa de vídeo. Por aquele PC do Giovanni, o i3 de quarta geração. Só tá faltando isso, né? Só a fontezinha só, tacando um SSD bonitinho, pão, tá ligado? E a vida segue, meu parceiro. E vamos lá galera. Então se você, se você escuta esse tipo de conteúdo, Não esqueça de deixar aquele like aqui. É isso aí. Quem for novo, se inscreva galera. Se inscreva, senão toma madeirada. Quem for velho já deixa o like, cara. Pô, é isso aí. E vamos lá. Vamos ver se a gente acha aí a sireia do bolo. O que que tem aqui no Robson? Ó, fontezinha das almas de 500. O Giovanni vai testar aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Deixa eu ver ali até lá. A tomada aí tá boa? Vou botar uma costura. Calma aí que tá cortando mesmo. 12 volts, tá? Mal contato no filho, né? Parece. Não, reparei. Eu vou sozinho. 12 volts. É, mexeu aí, tá. Tá com uma conta com o filho. Sempre dá esse negócio. A ideia é o pessoal puxando. Certinho. É, o filho tá girando. Ela só... Aparentemente tá com uma contato ali no... 24 volts. É, é. Isso geralmente acontece muito de tanto tirar, puxar. Deu o PC aí, né? É, é o... Vai explodir, Robson. A placa H110 aí, ó. Das Rock. Ah, achem o erro. Fazer assim ainda, ó. Vê um pontinho brilhando no LGA, no Satellite. É, tá no espelho amassado. Tem uma espelho amassado, galera. Aqui, ó. Amassado. Ih, acho que tem um quebrado, hein, Xander? Ou não, só tá amassado. Só tá amassado, né? É, aparentemente... Aparentemente... Tá bonita, parece. Tá na caixinha aqui, ó. Com o espelho. O espelhinho dela. Será que é dela mesmo? É. É, ó. É ela mesmo. Esse modelo é HG4. Nem mesmo, é HG4. Dá pra botar um interpôs aí. O As Rock. Caixinha aqui de papelão até o outro. Dá pra tacar um interpôs. O negócio é o sorquete. Você consegue desamassar e rezar pra não... Não tá um pino quebrado, né? É. Eu acho que não tá, não. Não dá pra ver. Dá pra desamassar. Dá pra desamassar, hein? USB 3.0. Deixa eu usar a fontezinha da gelva. De 500. De 500. Olha, pra gente ver se tá com mau contato aqui, ó. Deu pro boy? Ah, isso aqui é ruim porque... Ou tem que tirar, despinar toda ela. Desplacar, colocar um esse aqui novo. Só que é mau trampo, por quê? Ela tá lacada, tá? Tá. Quando você tira aqui, ela fica meio empolgada aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem que ser um cara que tipo assim, manja ou então... Modo gambiar. Modo gambiar um de cortar o ferro e colocar... Emenda outro, ó. Emenda outro, ó. Entendeu? Então é isso aí, galera. Isso aqui que tem aqui no Robson por enquanto. Não chegou placa de vídeo, não chegou nada. Só isso por enquanto, infelizmente. Agora vamos ver o que a gente vai levar aqui. Já a gente volta aí com vocês. Galera, tamo aqui, né? Na casa do Giovanni aqui. Já resolvemos aqui o já o problema da fonte, né? Deixa eu mostrar. Aqui, galera. Justamente o pino verde. Tá vendo aqui? A gente usa pra chave. Ah, por isso que a gente fala, né, gente? Não, quando for testar fonte, cara, não testa por aqui. É aqui atrás, ó. Porque aqui... Vou dar uma pinça, né? Aqui, se você testar aqui, você pode amassar o pino verde. Você pode folgar esse metal. Tá vendo que ele tá um pouco aberto ainda? Mesmo assim, ó. Ó esse aqui, ó. Eu dei uma fechadinha nele, ó. Aí já melhorou. Aí quando for testar fonte, sempre por trás, tá? É isso aí. Tá colocando aqui. Realmente ela tava com mau contato. Aí a gente fechou a gente, né? Aí, aparentemente... Mas já até acendeu já. Sim, viu? Só que essa placa mãe aqui é o seguinte. Essa placa mãe, ela tá com um problema também intermitente. Às vezes, na verdade, eu sou o teste dela. Ela liga, dá vir, já vê? Não. Mas a fonte tá boa. Tá legal. Tá toda extensão lá, direitinho no testador. Tava, tava. Testou no testador lá. Deu todas as vontades corretas da fonte. Isso aí. Agora é só correr pro abraço. Fontezinha funcionando. Não é 80 Plus, né? Mas alma, né, cara? Mas alma é boa. É, né? E outra coisa, é lacrada. É, o Xandão viu lá, observou que tipo assim, isso que me animou, tá vendo? Que tá lacrada. Se tivesse aberto, né? A gente já ia ficar meio assim. Mas como tá lacrada... Lacrada já tem já um pouco de confiança de pegar. É. E essa fonte, ela foi, deve... Foi parar lá no... No ferro velho por esse problema, né, Xandão? Talvez. Exatamente, pode ser. Às vezes dava problema, o cara troca logo a fonte e... Aí a paradinha é simples, né? E tá funcionando. E outra coisa aqui, galera, lembrando... Lembrando que tem aquela H110, então acabei pegando também. Mas pra arrancar a peça, mas... Até o Giovanni Temer deu uma dica boa de pegar o interpose... E colocar. Fazer um BIOS mod na BIOS e fazer um teste pra ver se realmente pode funcionar. Lembrando que ela ainda tem alguns pinos com o socket lá amassado. Mas que dá pra desamassar e logo, logo a gente vai fazer teste aí pra vocês. Coloca o interpose lá, dá pra testar aqui. 11,55, galera. Cara, a gente tá precisando de processadores, galera. Quem tiver bem barato, é acessível. Que a gente queima... É tipo, é meio que descartável, né? É isso aí. A gente bota uma placa mais vez queima. Então tem que ser, tipo assim, quem for que quiser vender... O cérebro, um pente aí de sexta... Ou ceder, cara. Entre em contato com a gente, é. Mas não pode ser, pô... Preço, tá legal? Que é parada... Tem que ser cérebro. Tem que ser doação, faz uma frente cabarada. Isso aí. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Não tem muita coisa pra mostrar. Foi só esses dois itens que eles pegam. Uma fonte de 500 de uma placa manhã H110. Lembrando que a placa H110 tem espelho e tá na caixa. Tá na caixa, sim. Só o pininho amassado, mas se a gente conseguir desamassar, dá pra testar com o interpose. Olha lá. Pã. Coloca aí. Se funcionar. Se funcionar, corre pro abraço. É. E outra coisa aqui. Galera, quem for apoiador do canal aí, fica ligado que tô lançando vários spoilers bravos pra vocês aí, quem é apoiador. Galera, quem quiser também se tornar um apoiador, por apenas R$ 2,99, você se torna membro aqui do canal e ajuda a gente a fazer essas correrias aí. Chegou agora cansadão. Cansadão. Ônibus lotadão. Calorzão. Mó correria. Não tá dando pra pagar Uber porque tá caro e tem que economizar. E é assim, galera. Ralação, expresso, canela. Mas é isso. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam das peças, né? Se era o pé-garretão. Pode ter, se não o pé-garretão. É, o meu eu tô tranquilo, você tá ligado? O meu também tô tranquilo. Paguei vintão, mas pra arrancar a peça mesmo, se tiver funcionando, corre atrás, filho. É isso aí, galera. E é isso. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!